E aí vai, e aí vai, levanta a mãozinha Isso é um bom de novinor, então a dela, faz ela Levanta a mãozinha, isso é um bom, e aí Eu disse chão, 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 chão Desce, 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 desce Chão, 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 chão E aí? Esse é o Malha Funk E os moleques são deimbozo Um vem pra cá, de outro caminha E os moleques são deimbozo E aí, vai, e aí vai Vou virar de ladinho, levanta a perninha Descendo e subindo Vou virar de ladinho, levanta a perninha Descendo e subindo Esse é o Malha Funk E aí, quem sabe sabe, quem conhece, conhece família O vale tá tomado, o mal é de vocês Vem, 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 vem Vou desafiar você Você diz que sabe dançar Vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver Você diz E na balada é a rainha Vou desafiar você Você diz que sabe dançar Você diz que sabe dançar Vai ter que me provar Eu vou E você diz que não se dançar E na balada é a rainha E aí E aí E aí E aí E aí